Amigo Colorado, você que torce para outro clube, seja muito bem-vindo ao canal. Vários jornalistas aqui do Rio Grande do Sul e canais também que falam sobre futebol, Inter e tal, enfim, estão elogiando. Mal começou o trabalho do Kudê, já estão entusiasmados, estão empolgados pela intensidade e a gritaria que o Kudê está fazendo na beira do campo de treino. Eu acho isso muito bom, demonstra a atenção do técnico, a preocupação do técnico em ter um time que está sempre alerta dentro de campo, isso que não é algo que não acontecia com o Mano Menezes. Eu acho muito bom, acho muito legal, mas eu sempre gosto de trazer uma reflexão, nem sempre, mas às vezes é bom. Cara, o profissional, ele é pago, então ele tem que cumprir aquilo que foi determinado. Hoje em dia, com esse futebol Nutella, um técnico que cobra os jogadores já está sendo exaltado. Isso deveria ser lugar comum. Assim como o Abel Ferreira faz no Palmeiras, muitas vezes o Palmeiras ganha os jogos em cima da vontade. Tem um elenco qualificado, nem tanto, na minha opinião, como o Flamengo, mas tem um elenco qualificado, né? E o Palmeiras ganha muitas vezes pelo fato de que o treinador, o seu treinador, não gosta de perder. Isso é muito bom. Agora nós vamos ver se o problema era o Mano Menezes ou os jogadores. Eu acho que sim, o problema era o Mano Menezes. A falta de vontade dos jogadores vinha muito do técnico. E eu acho que aquela proposta do Corinthians, em meio ao gauchão, onde o Inter não estava jogando bosta nenhuma, aquilo talvez tenha desmotivado ainda mais o Mano Menezes a permanecer no Inter, tendo já pedido para sair do clube. Duas vezes, parece. Então, já era, esse era o momento, o Inter, quando cai fora da final do gauchão para o Caxias, já a luz amarela tinha que ser ligada na direção. Olha, esse técnico não está mais afim. Eu enxergava o Mano Menezes não estando afim, saindo da casa mata, eu repito isso em vários vídeos, você vai ver eu falando isso, que o Mano Menezes, isso não é normal um técnico sair em meio de um jogo importante, como o Libertadores, Grenal, e indo para a casa mata. Não é normal. Então, ele já tinha abandonado o Inter. E o Mano Menezes, eu gostava dele quando ele estava no Corinthians, no 15 de Campo Bom, mas eu acho que ele perdeu o time, ficou muito tempo ocioso, talvez desinteressado do futebol. Teve uma oportunidade no Inter, colocou o seu nome novamente no mercado, e aí agora ele está com as suas portas abertas. Talvez o novo técnico do Corinthians seja, provavelmente, o próximo Mano Menezes. Mas, aqui no Inter, o Mano Menezes fez um péssimo trabalho no ano de 2023. Desconfio que o ano de 2022 tenha sido um puro e simples acaso, pelas individualidades, os jogadores querendo. Agora nós vamos ver se as individualidades, se os jogadores, é que estão fazendo o corpo mole. Eu acho que quem mais fazia corpo mole era o Mano Menezes. Agora, eu gosto de fazer uma reflexão. Nem sempre faço reflexões nos meus vídeos, mas eu gosto de fazer uma reflexão. Hoje em dia, com o futebol brasileiro defasado, futebol sem qualidade, é muito dinheiro para pouca qualidade, Um Abel Ferreira da vida, que cobra os seus jogadores, ele é exaltado. Um Jorge Jesus, quando veio para o Flamengo, cobrando, não deixando o jogador na zona de conforto, ele era exaltado. E nós estamos vendo isso agora no Internacional. O Cudê mal chegou, apenas porque cobrou os jogadores no campo de treino, gritando, incentivando. Isso já é motivo para exaltá-lo. Para a gente ver como o futebol brasileiro anda decadente. Eu gosto dessa cobrança, eu acho que isso tem que ser normal. O técnico cobrar é normal, os jogadores se cobrarem dentro de campo é normal. Mas no futebol de hoje, fica cada vez mais difícil essa cobrança. Fica cada vez... Você vendo times Nutella, ultimamente nós temos o Inter não ganhar nada por ter times que não se... Durante esses anos, os times que nós tivemos, os caras não se cobravam dentro de campo. Os técnicos, paizão, né? Então, deu no que deu. Muitos anos na fila por um título. Não acredito em Libertadores, não acredito em título na Libertadores, não acredito em uma grande virada de chave. O que eu prospecto é que o Inter se mantenha na Série A do Campeonato Brasileiro para o ano que vem. E é isso aí, né? Tomara que o Cudê consiga ser a exceção à regra e fazer com que o Inter passe o River Plate. E o Inter passando o River Plate, jogando um futebol com o Vicente, aí talvez eu mude de opinião. Talvez eu comece a querer me iludir e acreditar em novos horizontes para o Internacional com um novo técnico. Pelo menos esse trabalha, pelo menos esse não vai no banheiro todo momento. Pelo menos esse está mostrando interesse. Coisa que o Mano Menezes já não mostrava há muito tempo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações e um forte abraço.